Quando a gente estava pensando como comemorar a nossa turbina mil instalada aqui no Brasil, a gente pensou como a gente deixou um legado. A gente precisava mostrar que tinha vento ali, então eu fiz vários rascunhos, desenhei muito, aí a gente chegou na ideia do cabelo balançando. Ela tem um sentido, a flor no cabelo da mulher, sabe? Lá no sertão, as pessoas sabem que vai chover por conta do mandacaru. Quando ele floresce, dias depois já vem a chuva. As turbinas, elas trazem um crescimento social, elas trazem prosperidade, que é o que a gente tem no manto da mulher. Eu fui esquecendo de colocar peixe porque tem a coisa da fartura. As engrenagens, talvez seja a coisa mais importante do meu trabalho, porque são as engrenagens que movem toda essa mudança social, é uma energia que move a turbina e também a sociedade. Arte e inovação estão realmente ligados um com o outro, tudo começa com ideias. Quando me convidaram para colocar minha arte em uma turbina eólica, eu achei uma ideia fantástica. Para mim, participar dessa parceria entre a AGR e a Casa dos Ventos foi o trabalho mais importante que eu já fiz, sem dúvida. Misturar arte com tecnologia é uma ideia genial. Nós, a Casa dos Ventos, estamos muito felizes de um artista transformar a milésima turbina. Eu acho que vai ser a fofoca da cidade, eu vou adorar, vai ser bem legal. Este é o Complexo Eólico Caetésse, uma parceria da GE com a Casa dos Ventos. Quando você olha no horizonte, esses aerogeradores aqui, o que vem na ideia assim é progresso e desenvolvimento, porque isso no passado recente, você olhava, não tinha nada aqui, e ver tudo isso hoje, isso é o legado que vai ficar. A tecnologia, eu acho que tem essa função, não só de vender, de ser consumida, mas ela tem uma função social também. A gente está trazendo empregos, muito desenvolvimento da infraestrutura, também para essas regiões. A gente está criando com vários parceiros, centros de tecnologia, como universidades técnicas, para o desenvolvimento desse pessoal. A minha arte faz parte desse movimento todo de transformação. Eu acho que a palavra é vivência, sabe? Não é só chegar e fazer uma arte. A gente se une a pessoas boas, que geram energia boa, e a gente tem bons resultados. A Casa dos Ventos realmente tem um papel extremadamente importante no desenvolvimento dessa indústria aqui no Brasil. É uma empresa que escuta o cliente, que traz uma solução customizada para o cliente. E por isso a gente tem a confiança que a turbina GE é uma turbina que é de ponta tecnologicamente, e que por isso vai extrair o vento da melhor forma possível para o nosso site. Vemos essa máquina mil instalada como nossa conquista, de um grande esforço que foi feito através dos anos. É extremamente gratificante e me dá orgulho fazer parte desse time. Se você pensa na arte, a arte simboliza um povo ou um país, e a arte não é limitada pelo tempo. E a gente vê a indústria ólica dessa maneira, não? A gente gosta de pensar que a energia que move nossas turbinas é a mesma que ajuda a mover o Brasil. E aí E aí Obrigado.